Ainda falando em Páscoa, religião, mais de 400 velas foram acesas na frente da Catedral de Lages, Fernando. Pois é, sem dúvidas, uma imagem muito bonita e também emocionante. A Ana Carolina de Lima está chegando ao vivo, ela está lá na frente da Catedral para mostrar para a gente como é que foi esse momento lá em Lages, na Serra Catarinense. Por qual motivo, né, Maristé? Por que isso aconteceu, Ana? Bom dia, Ana! Oi, Fernando, bom dia, bom dia, Maristé. Essa quarta-feira à noite, ela foi marcada por um momento de reflexão e de homenagens aqui em Lages, na Serra Catarinense. Esse momento, ele aconteceu aqui mesmo, na praça, em frente à Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, né, que é uma das principais imagens de Lages. E olha só, coloca na tela até as imagens para vocês verem que momento bonito. O Colégio Centenário Santa Rosa, em parceria com alguns voluntários, a pastoral escolar também, alguns amigos, eles realizaram essa ação. Mais de 430 velas foram acesas em formato de cruz, formando essa imagem linda, né, principalmente vista do alto. 470 velas por conta de 470 mortes aqui na Serra Catarinense por conta do coronavírus. Então, essa é uma homenagem às vítimas do coronavírus que partiram precocemente e também como força, né, como um carinho, um alento para as famílias que, infelizmente, nesse momento, estão perdendo pessoas muito queridas. E, sem dúvida, né, gente, para todos nós é um momento de renovação de esperança. O Colégio, né, ele frisa que essas velas, elas são também para que não se apague a chama da esperança, a chama dos valores em todas as pessoas. Então, imagens lindas que tocaram muito todas as pessoas aqui de Lages. Foi uma movimentação muito bonita que aconteceu nessa quarta-feira. E a gente parabeniza, né, o Colégio e também a todas as pessoas. É uma homenagem muito importante, principalmente nesse período de Páscoa que a gente vive. Voltamos ao estúdio. Ana, que imagens lindas que a gente pôde mostrar para o pessoal de casa agora. Emocionante, né, Fernando, a gente poder ver tudo isso. Olha só esse clima, né, de Páscoa, de esperança, né? Pois é, ela tem um significado diferente nessa Páscoa, essa imagem que a gente vai mostrar para você agora. Olha que linda a Catedral e toda a comunidade trabalhando nesse projeto, que sim, teve como objetivo manter, sim, a tradição viva e também trazer esperança. Olha que linda essa cena, gente. Que lindo, que lindo, maravilhoso. Parabéns. Olha que linda a Catedral e a Catedral e a Catedral e a Catedral e a Catedral.